Oi gatinho, oi minha gatinha, tudo bem? Um especial pra você que não é gatinho e chegou aqui de paraquedas, tá precisando dormir, né? Então tem o melhor remédio pro seu probleminha. Bom, eu vou curar a sua insônia com os melhores sons de boca que você já ouviu nesse YouTube, tá? Mas antes, óbvio, vou pedir só um favorzinho pra você deixar o seu like, pra você comentar depois o que você achou e se inscrever caso você não seja inscrito. Como eu disse, caso você tenha caído aqui de paraquedas e não esquece de me seguir nas redes sociais que ficam no bloquinho de informação, tá? Posto conteúdo exclusivo nas outras redes e converso também com vocês. Bom, lá posto muito, é mentira, mas posto algumas coisinhas, tá bom? Então não esqueça. Bom, eu comecei esse vídeo com a sensibilidade bem baixinha. Você tá ouvindo a minha voz bem baixinha, não é mesmo? Eu vou mudando, aumentando conforme o vídeo vai avançando. Então, eu vou começar com a voz bem mais calminha. Então, eu vou começar com a voz bem mais calminha. A sua necessidade. Eu sei que você talvez não esteja sentindo nada por enquanto, mas eu vou aumentando só um pouquinho. Caso você esteja sentindo, é um sinal que eu tô indo ao meu caminho, certo? Ou você esteja sentindo? Tic 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 tac 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 Tick 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 Vou aumentando um pouco mais Estamos na metade Agora a sensibilidade Dá um pouquinho mais forte Vamos ver como está a sua sensação Os sons de boca Vamos ver como está a sua sensação Vamos ver como está a sua sensação Parece que você está sentindo um pouquinho mais, não é mesmo? Então eu posso aumentar mais A gente vai para 75% Agora eu sinto que você está sentindo mais arrepios Está sentindo a sua nuca arrepiar Está sentindo? Vou acelerar um pouco os sons Para ver como está a sua percepção Você prefere ir mais rápido hoje? Vou mais devagar Bom Eu sou mais de uma gestão de boca Mas vou agü niego Porque você está sentindo mais Deh Um Dehr Deh 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 Um Deh 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 putih Bom, eu acho que eu vou precisar mudar então a sensibilidade Pra ver se eu consigo de fato fazer você dormir Ou pelo menos sentir um arrepio Tch, corrigi, 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 corrigi Corrigi, 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 corrigi Tch, 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 tch Que tal agora? Bom Eu acho que eu posso ir E eu espero que você tenha dormido Ou sentido algum arrepio Diz nos comentários O que você achou desse vídeo E um beijão no seu coração Fique com Deus